Olá pessoal, meu nome é Mônica Cota, eu sou professora titular do Instituto de Física na Universidade Estadual de Campinas e presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa e Materiais, SPPMAT. Em 2020, nossa sociedade não vai ter seu encontro anual, por conta da pandemia do coronavírus. Nós sabemos que nossa melhor arma neste momento é o Fique em Casa, o isolamento social horizontal, que vai tentar garantir um pouco mais a nossa segurança e também os profissionais que estão expostos ao vírus por atividades essenciais, inclusive aqueles de saúde lá na linha de frente, o combate ao vírus. Nós sabemos também que nossa vida não vai voltar ao normal tão cedo, enquanto nós não tivermos uma cura definitiva ou uma vacina. E para isso nós precisamos de muita ciência. E para defender a ciência mesmo estando isolados em casa, eu convido vocês a participarem da Marcha Virtual pela Ciência no dia 7 de maio, com atividades online. Essa marcha está sendo organizada pela SPPC, Sociedades Científicas e Entidades de Ciência e Tecnologia e Inovação do Nosso País. Participe!